Opa, opa! Fala aí galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós trazemos aqui um conteúdo bem legal, bem diferente, bem personalizado para o seu Raspberry Pi 3B. Esse aí é o conteúdo chamado Blast 16, ou Blast 16, que na realidade é uma coleção muito legal, com muitos Sega CD e muitos jogos de Mega Drive e de 32X. Praticamente a coletânea completa do Sega CD e, no caso, do 32X também. Muito legal. Antes de qualquer coisa, por favor, se você não é inscrito no canal, inscreva-se nesse canal. Valeu, deixe seu like aí e deixe um comentário, caso você queira ver mais conteúdo como esse aqui. Valeu, o que eu vou fazer agora? Nós vamos aprender a copiar esse sistema para o cartão SD, depois nós vamos testar ele diretamente no meu Raspberry Pi 3 e aí vocês vão poder ver também um pouquinho de gameplay e mais um pouquinho dessa coleção de jogos que tem nesse sisteminha. O cartão é de 32GB que eu vou usar e a imagem é feita para cartões deste tamanho. Valeu, vamos lá para o vídeo, então. Bom, então para fazer esse projeto, o que a gente vai precisar? A gente vai dar uma olhada aqui no nosso cartão. E como o meu cartão já estava particionado para outro sistema de Raspberry Pi, ele fica muito particionado, né? Ele estava aí com um recalbox. Então, eu vou excluir todos os volumes para ter certeza de que a instalação vai pegar tudo direitinho. Então, vou excluir aí todos os volumes, aguenta aí. Você tem que ter certeza de qual disco você está lidando aí, né? Para abrir essa ferramenta, vocês viram aí que é só clicar no botão iniciar e digitar discos. E aí você vai para esse gerenciador aí do Windows, né? Depois de excluir todos os volumes, a gente clica no volume simples, avança, avança, avança e conclui. E aí você coloca em formatar para você poder ter acesso a uma letra de disco, né? Você vai formatar, você vai ver aí que ele já está no disco E e essa vai ser a letra que a gente vai usar para gravar essa imagem com o Win32 Disk Imager. Então, esse é um disco de 32, quer dizer, um cartãozinho de 32 GB. E ele fica com esse tamanho aí, ó, 29,7 GB livre. A gente vai digitar ali o Win32 Disk Imager. Só vai baixar ele aí se você não tiver. E já está ali, eu só tenho esse cartão. Então, agora eu vou pegar a imagem do Blast 16, a qual eu ainda não extraí. Então, eu vou ter que extrair a imagem do Blast 16, que eu esqueci de fazer isso. Então, vamos lá. Então, você vai clicar no primeiro com o botão direito. Clica com o botão direito, WinRAR, extrair aqui. E aí ele vai começar a extrair a sua imagem. Ele vai extrair todos os arquivos a partir do primeiro. Só precisa clicar no primeiro. Todas as imagens grandes a gente faz assim, tá? Então, olha aí como é que está. Já está chegando ali no final. Não foi tão demorado assim. Cinco minutinhos, deu para extrair essa imagem. Para gravar, vai demorar mais tempo. Então, tenha um pouco de paciência. Finalizamos aí a extração do MegaPie Blast 16. E está ali. Na realidade, está escrito ali que é para Raspberry Pi 3B. Então, não sei se vai funcionar em outro tipo de Raspberry Pi. Está o 3B mesmo, então. É só a gente abrir lá. Escolher a imagem agora que já está livre. E clicar em Write. E aguardar também. Aí tem esse tempinho estimado, né? E, como sempre, pode demorar um pouco mais ou menos, dependendo da velocidade aí do seu computador e do seu cartão. Eu estou usando um notebook com o Windows 11. As especificações do meu notebook vão estar aí na descrição do vídeo. E você pode ter mais ou menos a ideia de quanto tempo vai demorar aí no seu computador. Se ele for mais forte que o meu, vai demorar menos. Então, é um processinho um pouco demorado. Aí terminamos, então, com 31 minutos e 18 segundos. Até que não foi tão demorado assim. Vamos dar OK ali no botãozinho. Vamos fechar aqui o Win32. A gente não precisa mais dele. E aí você já vê que tem toda uma gama de pastas e arquivos criados aí no nosso cartão aí para o Raspberry Pi, né? E só está ocupando aí 43 MB. Está vendo? Essa é a partição de boot. Então, o restante está com os nossos games e o sistema completo. Então, vamos partir agora para o Raspberry Pi. Olha aí. Então, essa é a primeira tela. Está um pouco desfocada. Não consegui um foco muito bom aí. Mas, então, ele está mostrando ali que eu necessito reiniciar o dispositivo. Então, ele iniciou pela primeira vez e está me dando ali uma mensagem ali no vermelho que eu necessito reiniciar o dispositivo. Aí eu vou reiniciar e vamos ver o que vai acontecer. Olha aí. Já reiniciei. E aí ele já me apresenta essa imagem, Blast 16 aí. E já vai iniciar o sistema. Que, aliás, é bem legal. Já iniciei nos primeiros jogos aí de 32X, né? E eu estou com um controlinho ali, o M30, que é o que parece do Mega Drive, né? Aquele da Tectoy. E eu ainda não configurei os botões dele. Então, eu não sei exatamente quais são os botões aí. Eu vou ter que configurar. Mas ele já está funcionando os direcionais e alguns. E eu estou procurando aí qual é... Aí, achei o botão, era o X, acabou que estava funcionando como o Start. Então, eu vou tentar ali agora configurar o controle. Vamos lá, vamos tentar aí. Vamos mudar aqui a língua logo para português. Se tiver, eu acho que tem. Aí, vamos achar agora o português aí. Português e português brasileiro. Ok. E aí, tem ali como mudar o logo, olha lá. Está o logo europeu. Dá para mudar para o do Japão, a Ásia e o do Brasil, o Mega Drive ali, de 16 bits. Legal. O logo brasileiro ali tem, então, a opção. Bem legal, né? Apesar de ter sido feito por um cara de fora, colocou essa opção aí do logo do Brasil. Aí, agora, vamos tentar mapear aí os botões. Então, eu vou apertar o botão que estava o X ali. Agora, eu estou mapeando aí o A, B, C, né? Estou tentando aí. O M30 não funcionou todos os botões direitinho. Isso aí, não. Não ficou legal. Parece que eles falaram que tinha que ser um controle tipo de Xbox lá no... Na descrição do sistema, né? Então, esse controle não ficou bom. E eu ainda não testei com um controle tipo de Xbox. Ou controle do Xbox mesmo, para testar. Na realidade, o controle do Xbox não funcionou ligado pelo cabo no Raspberry Pi, né? E eu não tentei ele diretamente com o Bluetooth. Então, como deu alguns galhozinhos aí, eu estou tentando configurar novamente o controle. Ficou aceitável, mas não ficou bom. Agora, eu consegui configurar mais ou menos aceitavelmente. E aí, eu estou passando aí pelos jogos para a gente poder ver o que tem legal. Mas depois, se vocês viram, né? Aquela imagem que eu gravei no início do vídeo. Na realidade, eu consegui colocar o capturador, né? De HDMI para funcionar no meu notebook. Aquele pequenininho. Vou botar aí na tela para vocês verem. A imagem dele. Aquele baratinho mesmo funcionou para capturar as imagens que vocês vão ver depois aí de eu jogando, né? Então, eu vou pular para as imagens capturadas, que estão melhores do que essa imagem da televisão, hein? Tá? Então, vamos pular aí para as imagens capturadas. Então, essas aí são as imagens que eu capturei diretamente pelo HDMI, né? Pode ver que o sistema tem uma carinha bem legal, né? Então, vamos dar uma olhada aí pelos jogos. Procurar um aí para a gente poder testar. Vamos testar aí o Virtua. Virtua Racing. E nesse caso aí, agora, ele conectou o meu controle diretamente por Bluetooth. Então, ele conectou o mesmo controlinho diretamente pelo Bluetooth. E funcionou legal. Quer dizer, com aquela configuração, né? Não gostei exatamente da configuração. Não ficou perfeito. Mas... Ficou legalzinho. Dá para jogar. E aí, o Virtua Racing, eu não configurei nada de imagem. Veio do jeito que está. Ah, tá. Eu botei scanlines aí, né? Só como filtro. Veio um bezel para cada jogo. Uma dessas imagens laterais aí da televisãozinha. Veio um para cada jogo. E ficou... Achei que ficou bem legal, né? Então, está vendo aí? Estou jogando aí, ó. Virtua Racing. Vamos pular para outro jogo aí daqui a pouco. Para a gente fazer mais um teste. Ah, isso aí é o seguinte, né? Quando você aperta Start Select, ele não sai direto para o sistema. Ele sai para o RetroArc e você tem que botar ali... É... Apertar o B, no caso, e ir lá e Quit RetroArc. E aí, ele vai sair para o sistema. E demora esse tantinho aí, ó. Não vou pular esse pedaço não para você ver quanto tempo demora para sair do jogo. Então, demorou esse tantinho aí. Aí, tem vários joguinhos de Sega CD. Vamos testar um jogo aí. Vamos testar esse aí. BC Racers. Ah, isso eu achei legal que cada jogo tem o seu próprio bezel. Então, o pessoal teve o trabalho de fazer isso aí, né? Por isso que o sistema tem... Não tem muitos jogos. Porém, claro. Os jogos de Sega CD ocupam bastante espaço, né? Eles eram jogos em CD. Então, as ISOs são grandes. Mas... Os jogos são tudo muito bem cuidadinhos, né, cara? Achei muito bonito o que eles fizeram aí. Bezels em todos os jogos. Cada um separadamente do outro. Legal. Eu nunca tive um Sega CD. Então, não tenho a mínima ideia como era para se comportar o sistema aí na emulação. Eu sei que você aperta o Start aí mesmo para poder começar. É o jogo rolando. E aí, eu sei que você... de jogo, já morri ali, já perdi, mas se você apertar Start Select ele vai para essa tela aí, eu não vi se tem um outro jeito de sair, acabei não lendo direito o manual, depois eu vou dar uma lida no manual e ver se tem algum outro jeito de sair do jogo diretamente para o menu, é muito possivelmente tem e eu que fui trouxa e não vi né, tem uma musiquinha legal de fundo, aí eu coloquei esse jogo aí que eu achei que o desenho dele ia ser legal para a gente gravar aqui para o vídeo, eu na verdade nunca joguei isso aí, eu sei que é um jogo de estratégia e eu não sou bom nesse tipo de jogo, mas a abertura dele é fantástica. Neighboring communities went about their daily chores of tending shop, working the fields, fishing the seas, and the kingdom leaders continued to assist the people in their pursuits of peace and security, under the aging yet great king Rishan. Legendas for TIAGO ANDERSON Legendas for TIAGO ANDERSON Arma VIII arrived at the remote lands of Quentin, and the wounds he received at the hands of the demon army had proved eventually to be quite fatal. And the hopes of Arma's followers looked to the heavens in vain, for they could not save their king. My king, please forgive us. We are able to hold only a plain ceremony to mark your eternal rest. O Sai Okul, O goddess of light. Now, prince, you must reign as king. And thus, the title of king would be carried on by his son, Arma VIII. The new king, as required of his position, must wed a princess of a neighboring country. Although in love with his princess, revenge for his father was forefront in his mind, as he swore to strike down Velenese. Chelsea, what's the matter? Your Majesty, for Chelsea, this is the day when her tears of sorrow have changed to tears of joy. Although she is fearful of your vow to defeat the evil monster Velenese, she truly is happy on this, her wedding day. The new queen would give her life for you. She loves you so. I couldn't be happier. So, galera, no geral eu achei o sistema bom, é bonito, é bem organizado, é extremamente, deve ter sido bem, extremamente bem trabalhado, com muita coisa aí de Sega CD, muita coisa de 32X, e bastante coisa de Mega Drive, praticamente tudo que importa aí do Mega Drive, né? e, cara, é bonito, é bonito, é bonito demais o sistema, é jogável, completamente jogável, funciona bem rapidinho no Raspberry Pi, e acredito que se você quiser baixar, vai ser uma boa aquisição aí pra sua coleção. Como sempre, os links estão disponíveis aí na descrição do vídeo, é de graça, né? Não tem senha, é só pegar aí o torrent e utilizar aí no seu PC. Valeu depois, é só seguir os passos aí do início do vídeo, gravar a imagem no seu cartãozinho aí de 32GB, e ser feliz aí, né? Poder jogar aí o Sonic 2 e muitos outros games aí direto na sua TV, né? No seu monitor aí ligado no Raspberry Pi, ou no seu arcade, né? Tem muita gente que tem um mini-arcade ou um arcade até completo com o Raspberry Pi 3B aí funcionando. Então, deixo vocês aí, vejo vocês no futuro, se puder, deixe o like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo. Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!